O charme da arquitetura do século XIX no estilo português, localizada no centro histórico, a vista inesquecível do Morro do Alecrim e a riqueza histórica conservada no Memorial da Balaiada. A terra do poeta Gonçalves Dias possui diversos pontos turísticos que valem a pena ser visitados. O Balneário Veneza é também parada obrigatória para quem visita Caxias. De fácil acesso, o local é altamente agradável. O ambiente amplo conta com bares e restaurantes em formato de asa delta. Já o lago com água de coloração esverdeada é uma atração à parte e bastante convidativa pela sua temperatura aprazível. Caxias. 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 Por tudo isso e muito mais, o Balneário encanta os visitantes que visitam o local pela primeira vez. Estou achando bom. É um espaço. É um espaço bom. Está dando para se divertir? Está bastante. E fala para a gente aí, é a primeira vez também que você está vindo visitar o Balneário? Sim, é a primeira vez que eu venho para cá, para a cidade, para estar no Balneário. E o que você está achando? É um local muito bom, clima agradável, um ambiente muito bom aqui. Inclusive para eventos, que é um espaço de grande, um grande espaço é muito favorável. Música Essa é a primeira vez que você visita o banho aqui em Caxia? É a segunda vez, cheguei aqui em 2003, que não era assim, era grama, água natural, né? E agora encontrei aí o homem, botou um concreto aí, mas o progresso é isso, né? É, vem pra isso aí. Mas o lugar continua agradável, como há um tempo atrás? O mesmo pirão de parida, acabamos de comer, né? Tradição não pode faltar. Tradição, conheci há uns 12 anos atrás, ontem, e agora vim saborear mais uma vez, junto com os irmãos aí, vim saborear, muito bom. Tá bom, então valeu a pena. Não sei o calor que tá fazendo aqui, que tá derretendo, né? Porque no Rio tá quente, mas não é isso aqui, pesado. Mas qualquer coisa, a água tá por aqui mesmo, né? É, mas não vim naquela de mesmo, eu vim comer o pirão e tal, mas tô aqui na beiradinha, aqui pegando o ar aqui, bem melhor. Como é que está sendo pro senhor recepcionar, né? A sua família, nesse banho maravilhoso que é aqui de Caxia? Pra mim foi emoção, porque foi meu aniversário, dia 15. E esse amigo me fez uma surpresa, em aparecer por aqui. E hoje eu estou aí, curtindo a presença dele, da minha nora, meus netos aqui, meu filho que nunca tinha vindo aqui, tá lá, ali dentro. E tá maravilhoso. Estou memorando nesse lugar maravilhoso, né? Isso aqui é demais, realmente é muito gostoso. Eu tinha vindo aqui com ele, há 12 anos, como ele falou, que era tudo diferente. É um dia muito agradável, né? É um lugar que tem tão poucos lazeres e aqui já é um lugar de bastante lazer. Muito gostoso. Eu já havia pesquisado, né? Pra conhecer antes de vir aqui. Muito interessante, aqui é muito... Eu gostei muito do local, eu gostei mais ainda, foi da atitude. Nós viemos aqui ontem e essa pecinha aqui perdeu um chinelo. Coisa que não acontece no Rio. Hoje, voltamos aqui e eu falei com o dono do bar e um dos garçons encontrou o chinelo e nos devolveu. Então, achei isso uma atitude muito nobre, né? Pra um lugar com tantas dificuldades, eu achei muito bonito a atitude e espero voltar muitas vezes. Ok, então o que te cativou, né? Foi a honestidade do povo daqui da velha. Com certeza, com certeza. Apesar de tanta dificuldade, nós temos mais facilidade no Rio de Janeiro. Uma pessoa encontra o chinelo de um desconhecido e guarda. E, no outro dia, voltamos e perguntamos e pediu pra procurar que estava guardado o chinelo do meu filho. Então, isso me deixou muito feliz. E, no outro dia, voltamos e pediu pra procurar que estava guardado. E, no outro dia, voltamos e pediu pra procurar que estava guardado. E, no outro dia, voltamos e pediu pra procurar que estava guardado. E, no outro dia, voltamos e pediu pra procurar que estava guardado.